E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente já está na lição 22, parte 1. Eu estou aqui com a Sara. Fala oi pessoal, Sara. Oi, Sara. Oi, Sara está de férias, né Sara? Já vai para a terceira série. Já está, né? Já está, né? Já está, né? Bom, a gente vai aprender quatro, cinco, né? Cinco candis dessa semana. Vai ser o candi de iro. O que é iro, Sara? É cor. Cor. Katachi. O que é katachi? Formas. Formas ou figura também pode ser, né? Formato, né? Formato, um círculo, um triângulo, um quadrado, é tudo katachi, né? E. Esse E. Desenho. Desenho, né? Não é o E. Já pode ter uma mania de quando acha alguma coisa estranha, né? Falar E, né? Não é esse E, não. Esse aqui é o E de desenho. E o gaiouxi. O que é o gaiouxi? Você sabe, você usa o gaiouxi. O que é o gaiouxi que você usa na escola? É o papel de desenho. Aquele papel pra desenhar, não é? Então, é o gaiouxi. Papel de desenho. O xi aqui do gaiouxi, se você for ver bem, é o candi que a gente já aprendeu, que é o candi de kami, né? Papel. Aí, o gaiou, esse gaiou, seria o, talvez o picture, né? Que é o, é, figura, né? Uma figura. Então, o gaiouxi. É, o ga, né? Na verdade, é figura, né? O iou é de uso e o xi é papel, né? Então, papel que usa para desenho. Nesses três candias aqui, você tem papel usado para desenho, para figuras, né? É gráfico também, né? Esse gai aqui, ele tem sentido de gráfico. É uma representação gráfica. O que é que é? Gráfico é aquele... Não tem que o papai ficar olhando lá do preço das coisas, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, aquilo ali é o grafo, né? Esse gai aqui também tem aquele sentido lá, né? Mas ele está sempre relacionado a uma, um picture, né? Uma figura, né? Bom, é... Aqui tem uma explicaçãozinha, uma historinha, uma pequena história. Niji wa ikutsu iro ga aru. Niji wa ikutsu iro ga aru. Né? Então, é uma pergunta aqui, no caso, né? Aqui, na verdade, para ficar como pergunta, ficaria arimasuka, né? No final. Niji wa ikutsu iro ga arimasuka, né? Niji é o arco-íris. Tem a tradução aqui, né? Mostra aqui direitinho você. Aqui, ó. A senhora tem um... Um imã de arco-íris aqui. Bom, vamos ler aqui, ó. Aqui... Ah, perdão. Niji wa ikutsu iro. Niji, o arco-íris, ikutsu iro. Ikutsu iro é quantas cores, né? É... Da arimasuka, né? Aro, né? Quantas cores o arco-íris tem? Em cada país, se diz que o arco-íris tem uma quantidade de cor. Vamos ver, então, em cada país que está falando aqui, ó. Nihon. Lê pra mim aqui, Sara. Aka, oranji, kiro, mitori, ao, airo, mirasaki. Isso. É... Aka. Que cor que é o Aka? Vermelho. O orenji. O orenji. É do inglês, né? Esse o orenji, né? Laranja. Kiro. Kiro. Que que é o Kiro? Essa cor aqui, ó. Amarelo. Amarelo. Kiro, amarelo. Midori. Verde. Aou. Azul. Airo. Esse Airo. É... É meio difícil, é... Falar ela que é cor de anil. É um azul bem forte, né? É tipo esse azul aqui, ó. Esse azul da minha pasta aqui, ó. Esse aqui é azul, né? Não é roxo, não, né? É que eu enxergo azul. Você enxerga que cor aqui? Eu sou... Aqui roxo, aqui azul, aqui tá batendo a luz. Ah, então. Mas é uma cor meio parecida. É o céu do Brasil, né? O céu do Brasil, a gente fala que ele é cor azul anil, né? É um azul bem forte, né? E o Murasaki? Qual que é o Murasaki? Roxo. Roxo. Então, Airo é o anil, né? Cor de anil. E o Murasaki, roxo. Então, no Japão, a gente vai ter quantas cores no arco-íris? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cores. Na América. É América e Gris, né? Que é a Inglaterra, né? Que seria a América do Norte, nos Estados Unidos, e a Inglaterra. Que cores que tem, Sarah? Haka, orange,黄,緑,青, Murasaki. Ó, sumiu o anil aqui, né? O Airo. Você tem AK, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e o roxo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cores só que eles falam. Seria o que eles padronizaram, né? Doitsu. Onde que é o Doitsu? Alemanha. Alemanha é Doitsu. Germany. Germany é o Doitsu. Doitsu é Alemanha. Em inglês fica Germany, né? Doitsu é porque em alemão, na verdade, é algo parecido. Eu não sei a pronúncia correta, mas é Deutschland. Deutschland. Deutschland, né? Alemanha é o país, né? Então, por isso que ficou em Nihongo, ficou Doitsu. Que cores são lá, Sara? Aka, Kiro, Midori, Ayo, Murasaki. Então, vermelho, amarelo, verde, Ayo é o azul e Murasaki, roxo, né? Então, seria só cinco cores na Alemanha que eles contam. E na Rocha. Rocha, onde que é Rocha? É a Rússia. Rússia. É aquele país lá que está em guerra com a Ucrânia. Aham. Que cores que tem lá? Orange, Kiro, Midori, Ayo. Então, só quatro cores do arco, eles eles. A laranja, Kiro, amarelo, Midori, verde e Ayo, azul. É porque lá, então, eles padronizaram com essas quatro cores só, né? Então, eles dizem que o arco-íste tem quatro cores só. Bom, vamos lá. Vamos treinar no caderno agora aqui, os nossos kanjis que a gente vai estudar essa semana. Iro. Qual que é o kanji de Iro? Iro, primeiro você tem que fazer Ku. Ó. Não é mais abreviado, tá? Você não puxa ele até aqui embaixo, não. Ku, você tem que puxar até aqui, né? Não, deixa assim só. Depois você faz essa parte aqui. É, aqui tem que encostar, tá? Perdeu. Faz essa parte aqui. Desce o meio primeiro. Faz esse aqui, ele vai ficar nesse formato. E depois você fecha aqui, ó. Fica parecendo um pouco o Ien, né? Né? Mas é que o... Da moeda, né? Esse aqui é o kanji de Iro. Só essa parte aqui, né? Essa parte aqui também é usada em outro kanji. Vamos lá. Próxima oportunidade a gente fala sobre ele. Iro. Iro é Cor. Cor. Né? As cores. É... Katachi. Que é forma. Katachi você tem que fazer os... Deixa eu pôr no meio aqui. Faz um, dois. Desce o da esquerda primeiro, curvando. O outro você desce reto. Aqui tem que ficar mais reto, tá? É que eu fiz meio atrapalhado aqui. Que a posição do meu braço não tá legal. E depois você faz um, dois, três. Esse aqui é o kanji de Katachi. Ele também tem a leitura Kei, tá? Por exemplo, San-kaku-kei. Shikaku-kei, né? Que é a forma de quadrado. San-kaku-kei. Forma de triângulo, né? Mas aqui quando ele tá sozinho a gente lê Katachi, que é forma, formato, né? Vou colocar aqui formato, né? É... Pode ser também a figura geométrica, né? No caso figura daí, quando é a figura geométrica. É... E. Qual que é o kanji de E? O E você vai ter o Itohen. É a linha, né? Linha de costura mesmo. A gente já fez bastante ele, né? Kei, mu. E aqui você lembra do Tisai, né? E depois você tem o kanji de Au. Aqui de encontrar. Que é... Faz o... É... O kanji de pessoa aqui em cima mesmo, mais abreviado, né? Depois você faz um, dois. E o mu aqui embaixo, tá? Esse aqui é o kanji de E. É só E a leitura dele, que é desenho. Desenho mesmo, quando você faz um desenho no papel. Tá bom? É... Desenho. É... E o próximo que a gente vai fazer vai ser dois kanjis que a gente vai estar estudando. E praticando o que a gente já aprendeu. É o gaiouxi. Que é o papel usado para desenho. Então aí você faz o um. Depois você faz... Começa a pensar a fazer o tambor aqui no meio. Tá vendo? É... Depois você faz o centro dele. Faz um, dois. Beleza? Depois você faz um L aqui. E fecha com esse aqui. É o gá. Esse aqui é o gá. Ele tem o significado de representação gráfica, tá? O you. O you, ele tem o significado de uso. Né? Você desce aqui curvando. Pega aqui e faz aqui. Beleza? Sobe aqui. Tem que ficar nesse jeito aqui. Aí depois você faz um, dois. É o tsuki, né? Que você fez aqui uma lua. E depois você cruza todo ele aqui, ó. É o you. Gaiou. Né? Esse aqui, o significado dele é uso. Uso para desenho, no caso, né? E agora o kanji de papel. Que é o kanji de kami, né? Você faz também o itohen. Igual você fez ali no kanji de e. Depois do itohen. Aí você vai ter o... O xi aqui, né? Que é o kanji de... Nome, na verdade, né? Esse aqui tinha o significado de ser... Ser uma pessoa também. Um homem, né? Mas ele... Aqui... Ele tá só associado a esse outro kanji. Ele tem a leitura xi. Ele sozinho também, ele tem a leitura xi de shimei. Shimei é nome completo, né? Quando você coloca o seu nome e sobrenome. Por exemplo, qual que é o seu shimei, sara? É esse shiro basara, né? Que a gente usa, né? É o shimei. É o nome completo. É... É... Bom... É desenho... É papel para desenho. Perdão. Tô viajando aqui. Não sei o que eu tava pensando. É papel... Papel para desenho. Papel... Usado... Usado... Para desenho. Tem. Hum? Desenho. É... Desenho. Gaioshi. A criançada usa muito o gaioshi, tá? E quando você vai comprar o gaioshi, também que você precisa, ele tá escrito desse jeito aqui. Eu tenho até ali, né? Dentro do armário ali. Beleza, pessoal? A gente encerra por aqui na sala. Foi meio compridinha, porque teve bastante explicação. Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, sara. Tchau, pessoal. Tchau.